E de 14 a 19 de janeiro, candidatos a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior, por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni, podem fazer as inscrições. A oferta para o primeiro semestre de 2012 é de mais de 195 mil bolsas, cerca de 98 mil integrais e 96 mil parciais. Podem se candidatar às bolsas integrais estudantes com renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. As bolsas parciais são para candidatos com renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.